Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade de Andarilho e agora a gente vai trazer um formato um pouquinho mais breve, mais dinâmico e mais veloz do Mídia que Ensina, né? O que seria o Mídia que Ensina, um shot, apenas uma introdução, um tópico apenas uma conversa específica dentro daquele cenário, dentro daquele contexto pra aproveitar o conhecimento que uma série nos traz e abordar temas modernos coisas que podem auxiliar o nosso desenvolvimento e a nossa capacitação como seres humanos Vamos lá? Uma série bem bacana que a Netflix trouxe também é uma série que se chama Dilema A Dilema é uma série que aborda uma personagem muito impactante e forte chamada Anne Montgomery e ela consegue tudo o que ela quer através da manipulação de outras pessoas Por quê? Ela percebe que toda pessoa que ela encontra na vida tem uma história, tem um medo, tem uma dor e tem alguma coisa no passado que afeta as escolhas daquela pessoa Quando você enxerga esse cenário, você consegue influenciar aquela pessoa a tomar decisões diferentes daquelas que ela tomaria sem essa influência Você consegue acelerar, no caso, você consegue acelerar uma tomada de decisão Você consegue acelerar com que aquela pessoa haja daquela maneira Então eu vou usar isso pra manipular alguém? Não! Não é o que a gente tá falando aqui nesse vídeo, nesse trecho da Mídia que Ensina O que a gente mostra é que essa série aborda muito bem essa ideia de que você pode sim entender mais a pessoa pra entender mais do comportamento dela E quando você observa o comportamento daquela pessoa, quando você escuta o que ela diz você detecta a história dela Você consegue definir alguns medos e dores, você consegue definir objetivos e sonhos Então quando você consegue traçar um plano de ação, um plano estratégico sobre aquela pessoa Você entende o que ela quer, o que ela tá buscando ali, por que ela está naquele local, por que ela está naquele trabalho Por que ela age daquela maneira Você entende o comportamento dela E quando você entende o comportamento dela, as motivações dela e os medos que ela tem A por que ela trabalha, por que ela precisa do dinheiro, o que ela quer fazer com aquilo Se ela ganhasse mais, o que ela faria Eu entendo todo esse cenário, eu consigo contribuir para que ela haja de uma maneira melhor Mas sem manipulação Na série, a gente vê a Erin Gomerty Gomerty manipulando as pessoas mesmo Ela abusa dos medos das pessoas, ela cria condições, ela cria conflitos E ela faz com que as pessoas ajam umas contra as outras No caso, que elas se conflitem, as pessoas que se amavam antes Ela cria problemas para que elas se relacionem posteriormente Porque ela precisa daquela manipulação para alcançar os objetivos dela Mas ela também, como a série bem mostra, tem a sua história, tem os seus medos e as suas dores do passado E é o passado que faz com que ela haja daquela maneira O passado forma a personalidade de uma pessoa E se você detecta aquilo na história Então, eu sei por que ela tem medo disso Essa pessoa tem medo de traição, ela tem medo de confiar em alguém Mas em algum momento ela me contou uma história que eu possa associar a esse medo Então eu tenho uma informação sobre essa pessoa Que ela responde aos estímulos que essa pessoa vai ter no comportamento Se essa pessoa demonstrar não confiar em mim, eu sei por que Eu sei de onde veio aquela ação, aquela atitude E quando eu tenho esse link, quando eu tenho esse vínculo das informações Sobre o passado daquela pessoa e sobre como ela age hoje Eu consigo atender melhor as expectativas dessa pessoa Por quê? Eu observo aquele comportamento E eu sei, por exemplo, o que eu preciso dizer E o que eu não posso dizer de maneira nenhuma Eu sei qual assunto eu posso abordar E eu sei como eu não devo abordar aquela pessoa Eu sei qual atitude que vai influenciá-la mais Que vai mantê-la engajada naquilo que eu preciso que ela esteja engajada E eu sei qual tipo de ação vai distanciá-la daquele procedimento Então se eu sei que é alguém que está passando por dificuldades financeiras Eu sei que o dinheiro é algo que vai movê-la Que vai fazer com que ela faça coisas diferentes daquilo Mas se eu sei que é uma pessoa que busca relevância Muitas vezes eu não preciso pagar a mais pra ela Eu não adianto eu dividir dinheiro com ela Eu incentivá-la com o dinheiro Eu não vou conseguir comprar aquela pessoa Eu preciso reconhecê-la Eu preciso desafiá-la para que você se sinta importante no caso Se eu sei que é uma pessoa que teve uma dor de traição antes Eu preciso que ela sinta confiança em mim Eu preciso construir essa confiança de uma maneira mais gradativa Mais lenta Eu preciso fazer com que ela perceba que ela pode confiar em mim E talvez eu possa fazer isso gerando empatia Gerando rapor, uma conexão Então mostrando para ela que eu também passei por aquilo Usando Storytelling, por exemplo Para contar uma história Que faça com que ela se identifique com a minha história Para que ela pense então que ela pode confiar em mim Porque eu também passei por algo assim Eu também passei por alguma coisa assim E cá entre nós, todos nós temos histórias muito similares Que mudam os contextos Mudam os cenários Mudam as pessoas envolvidas Mas que podem ser utilizadas Para que você crie essa conexão Que você crie esse rapor E você passe então A postura de uma pessoa muito mais confiante Como a própria Anne faça na série Você passa uma postura de uma pessoa Que é determinada Que tem vínculo com seus objetivos Que sabe o que quer E que teve diversos problemas Que você vai se identificar Então eu faço com que você se identifique com os meus problemas E você enxerga em mim alguém que superou aqueles problemas Ou seja, você enxerga que Se você estiver ao meu lado Se você for meu aliado Se estiver junto comigo naquele processo Você também vai superar os seus problemas E essa conexão faz com que você responda muito melhor Aos meus estímulos Então é muito bacana Essa série traz muitos ensinamentos E um deles é esse Se você entender que as pessoas Têm a sua história Têm dores Têm medos Têm sonhos Têm objetivos Têm um comportamento Que é racional Apesar de muitas vezes ser emocional A resposta A reação O estímulo é emocional Mas ele tem uma razão para acontecer E quando você entende isso Você consegue lidar melhor Com elas Espero que tenham gostado do conteúdo Que continuem a seguir e compartilhar Todos os vídeos e cursos Da Universidade Andarilho Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe com os seus amigos Para que nós possamos criar Um universo de aprendizado Até a próxima Até a próxima